Você está curtindo Evaniel e seus teclados em ritmo de semestre Sendo assim, vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim, eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim, qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim, vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Você está curtindo Evaniel e seus teclados em ritmo de semestre E ao vivo Sendo assim, vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim, eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim, qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim, vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar E você está curtindo o melhor da música Ao vivo Eu sempre avisei ao coração Vadinho E você está curtindo o melhor da música A dor fica no peito, o sentimento frio Esquece o coração do amor De brincadeira Só temos a saudade como companheira E foste assim brincar Os meus olhos, naqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amando e desamado Ou paixão errante Esquece o coração Do amor de brincadeira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamado Ou paixão errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Agora estou perdido no amor Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amando e desamado Ou paixão errante Esquece o coração Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamado Ou paixão errante Esquece o coração Do amor de brincadeira Eu quis e você quis E ela não quis mais Você está curtindo mais uma noitada De música ao vivo com o Evaniel E seus teclados Gravando tudo ao vivo Quem possa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou E o que eu quero São teus lindos olhos Morena Tão cheios de amor Que o sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dará vida Que me dará vida E que me dar calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino Mas meu destino é viver Se vagabundo é o próprio mundo Que gira em torno do céu azul Que me condenas por ser vagabundo Que me condenas por ser vagabundo Que me condenas por ser vagabundo Gravando tudo ao vivo Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver Ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que gira em torno do céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dará vida Que me dar calor Com a luz especial Aos amantes da boa música Curtindo ao vivo Evaniel e seus teclados Em ritmo de sereste Quando você foi embora Partiu naquela hora O meu coração As gotas do meu pranto Caíram tanto Que molhou o chão E no fim do noivado Fiquei desesperado Com o que aconteceu Mas estou conformado Pois mais prejudicado Não fui eu Ainda ontem eu vi você De braços dados Eu ainda estou lembrado Da ingratidão Que eu nunca esperei Que importa agora Eu ver um outro Ao seu lado Será também Enganado Beijando a boca Que eu tanto beijei Você está curtindo Levando eu e seus teclados No melhor da sereste ao vivo Gravando tudo ao vivo Quando você foi embora Partiu naquela hora Meu coração As gotas do meu pranto Caíram tanto Que molhou o chão E no fim do fim do noivado Fiquei desesperado Com o que aconteceu Mas estou conformado Pois o mais prejudicado Não fui eu Não fui eu Ainda ontem eu vi você E braços dados E eu ainda estou lembrado Da ingratidão Que eu nunca esperei Que importa agora Eu ver um outro Ao seu lado Será também Enganado Beijando a boca Que eu tanto beijei Não sei se ele Amém Chegando a boca Do céu Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me abavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse, nesse momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse, nesse momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Se você está curtindo o som de avaliação Seus teclados ao vivo Seus teclados ao vivo em ritmo de serestas Seus teclados ao vivo Seus teclados ao vivo Seus teclados ao vivo Seus teclados ao vivo Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei E o mar só por ti. Risquei na areia, Teu lindo rosto, Sempre sorri, Talvez de mim, A outra mansa, Tudo apagou, A mesma esperança, De te encontrar. E eu chamei, Chamei, Aline, Estou aqui, E eu chorei, Chorei, O mar só por ti. Sei que ouvi, O sino ao longe, Que anunciava, Que anunciava, O amanhecer. E eu chamei, 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 Aline, Estou aqui, E eu chorei, Chorei, O mar só por ti. E eu chamei, 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 Aline, Estou aqui, E eu chorei, Chorei, O mar só por ti. Galera da KFG Estúdio, Gravando tudo ao vivo, Evoniel e seus teclados, Tem ritmo de seresta. Chamei, Chamei, E eu, Aswaniel Quensible me querirãgi. Ésta é parecida! O mar só por ti. Eu fui convidado por alguns amigos Pra ir à festa, beber e cantar Peguei a viola, afinei a garganta E até pus a manta pra me agasalhar E fiz um convite pra dona alegria Melhor companhia, pra festa não há Mas eu não sabia, digo com franqueza Que a dona tristeza morava por lá Peguei o rosário, feito de esperança Pra aquela festança que fui convidado Cheguei satisfeito, alegria no peito Sorriso na boca e viola do lado Mas fiquei surpreso na primeira mesa Sentada com outra mulher que eu amei Fiquei desolado, tristonho magoado Viola do lado, não bebi nem cantei Eu fui convidado por alguns amigos Pra ir à festa, beber e cantar Peguei a viola, afinei a garganta E até pus a manta pra me agasalhar E fiz um convite pra dona alegria Melhor companhia, pra festa não há Mas eu não sabia, digo com franqueza Que a dona tristeza morava por lá Peguei o rosário, feito de esperança Pra aquela festança que fui convidado Cheguei satisfeito, alegria no peito Sorriso na boca e viola do lado Mas fiquei surpreso na primeira mesa Sentada com outra mulher que eu amei Fiquei desolado, tristonho magoado Viola do lado Não bebi nem cantei E você está curtindo avaliar os seus teclados Em ritmo de celeste Era da KFG Estúdio, gravando tudo ao vivo Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mais eu lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui No meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Você está grudada em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Você vive em meu coração Você vive em meu coração Eu aceito Não tem jeito 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 Está sendo fácil Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demora, eu não sei ficar Desse jeito, não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito, qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil viver assim 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 Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Não está sendo fácil viver assim Não está sendo fácil viver assim Não está sendo fácil viver assim E a felicidade pra mim É nunca perder você Não está sendo fácil viver assim Peço como estrela Pra te convencer enfim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Sonhos que não veem, luzes da cidade Eu me sinto só, por causa de você Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer A felicidade pra mim, é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra te convencer em mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, e sorrindo me estendeu a mão Se atiram sem meus braços e beijou-me com emoção Matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Você está curtindo a vândal de seus teclados, hein? Ritmo de sereno Ritmo de sereno Toma jeito você pode me perder Estou falando com a voz do coração 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 em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento A qualquer momento pode se quebrar Tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama Toma jeito você pode me perder Toma jeito você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado E o amor desgovernado é como um barco de tempestade A qualquer momento pode se quebrar Ainda é tempo pra nós dois Morrer atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Porque 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 a gente se ama É como um leito Pra te repousar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manhã Pra eu te cantar Quando te topo arrepio Num beijo delírio Parece que vou flutuar Quando os seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Morre entre matos e campos Riachos e rios Regados e ribeirão Aba esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Se está curtindo Evangelo E seus teclados Em ritmo de seresta Posso da noite Criança da estrela Esperança e abajur O luar Cubro de plumas Meu peito Que é como um leito Pra te repousar Busco flores Do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Se o coração Me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te topo arrepio Num beijo delírio Parece que vou flutuar Quando os seus braços Me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente Das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Morre entre matos e campos Riachos e rios Regados em Ribeirão Lá desse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Amém 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 Música Amém Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.